Saudações, quem fala com vocês é o Phil e galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de The Coffin of Andy Lele, certo? No último episódio a gente acabou dormindo, a Ashley fez um pacto de novo com aquele demônio e a gente vai dar almas pra ele Em troca ele vai recarregar o amuleto de acordo com o número de almas que a gente dá pra ele, ou seja, se eu dar uma alma pra ele a gente pode usar o amuleto uma vez Se eu dar duas eu posso usar duas e a gente pode ver o futuro de acordo com as almas que a gente dá pra ele A Ashley então decide roubar os próprios pais dela e matar, só que o Andrew ainda não sabe disso Inclusive deixa eu ajeitar minha câmera aqui, o Andrew ainda não sabe disso e eu quero ver o que ele vai falar Quero ver o que ele vai falar, vai dar uma teta do caramba aqui Então vamos descobrir onde que tá a casa dos nossos pais, né? Smith's Grayson Tá, eu acho que não tem muito do que explorar aqui não, né? Esse aqui é Ugly Van McHydals Tá, provavelmente é alguma referência Sheeterson É porque shit... é... S-H-I-T É... merda em inglês E texan é tipo person de pessoa, então é pessoa de merda mais ou menos Jones? É o John Jones? Tem como vasculhar o lixo? Tá, é um lixo misturado... De... De várias coisas, né? É um lixo, pô Tá, tá falando que tem no lixo Ah... Ahá, aqui Ei, apenas não bata Ninguém vem abrir a porta Beleza, tudo certo Tanto faz Vamos apenas achar um jeito de entrar Garagem Ah, quintal Ah, vamos! Olha esse lugar Esse tem até um jardim e tudo Não importa A gente vai encher nossos bolsos e Oh, cara Eu voltei sem querer Ah, eu acho que essa janela tá aberta Você consegue alcançar lá? Não Você checa debaixo do... É... Pote de... De flor Achou a chave Não! Não tem merda nenhuma debaixo do pote de flor Ah... Tá Aqui... Ah... Crescem algumas... Batatas E aqui... Cenouras Vemos aqui Pegou uma... Wooden Plank É tipo... Uma tábua de madeira Isso A porta de trás está zancada Obviamente Um pau Um pedaço de pau Aqui... Crescem algumas cebolas Deliciosas Colocou a tábua de madeira Ah, mentira Que isso... Nossa, mano Tá É um jogo, né? Ah... Ainda é muito alto Me empurre Então? Ah... Não adianta Está aberto Mas está preso Para uma trava Que fica do outro lado Da janela Droga Meus deus Não consegue Alcançar Para tirar o gancho Desganchá-la, né? Ah, um pedaço de pau Aqui Agora vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ahá Andrew te ajuda A passar Através a janela Que está aberta Agora Me dê sua mão Eu vou te puxar Obrigado Mas eu preferiria Que você apenas Abrisse a porta Para mim Ah é? Isso seria mais fácil As reformas Estão em andamento Ainda? Depois de dois anos? Não tem água Dentro da Da privada Eu recomendo Que você não Tente usar essa Você tenta Abrir, né? O... A torneira Mas nada sai Nenhuma água sai Ó, isso aí Bem-vindo Bem-vindo Obrigado Não tão rápido Hum? Agora o que eles dizem? Muito obrigado Errado Tente de novo Excepcionalmente Bem feito Essa foi uma performance Avassaladora Sim Em pensar que você Abriria a porta Com tanta elegância Tanta graça Impressionante Maravilhoso De tirar o fôlego Essas são É... Apenas algumas palavras Que eu usarei Para descrever Sua capacidade de invasão Posso entrar agora? Toque, pode Ótimo Então vamos nos separar Eu quero sair daqui O mais rápido possível Hum... Ei Tem algo que eu estava Me perguntando Agora? Não pode esperar? Nossa situação é meio que Sensível aqui Bem, pode eu acho Bom, então me diga depois Beleza, então o Andrew entrou Você encontra uma carta Diz o seguinte Lamento em saber O que aconteceu Com as crianças Seus filhos No caso Concordo Que provavelmente Foi uma bênção Disfarçada Não se sinta culpada Não é O culpado Não sei Não é Sua culpa Senhor resolveu Isso pra você PS Já que o Andrew Não vai terminar A faculdade Alguma chance Da minha filha Ficar com os livros Dele Filho da puta Mano Eles são tão caros Reticulamente caros Obrigado Desde já Muito amor Pra você e seu marido Você nunca me disse Que você Deixou a faculdade Eu não deixei É só uma pausa Até eu sair da quarentena Apesar de Da situação agora Eu acho que eu Realmente Deixei ele pra lá Bem Sorte pra Filha deles Seus livros Estão Em cinzas Agora Ah Beleza Engraçado Não tem ninguém Passando a rua Oh Tem um porão aqui Pera aí Tem um box E um banheiro Num porão Tá Não vou reclamar não Não achei estranho Não achei estranho Tá Eu vim daqui Aqui temos o que Não tem muito Na geladeira agora Uma Tábua de corte De cortar Qual que era o nome Português disso Acho que é uma Tábua de corte mesmo O nome Não Faca de cozinha Um escorredor De pratos E um liquidificador Uma Pierre A panela Tá vazia Máquina de café Livro de cozinha Ah Tá Tem alguns Tem algumas receitas Novas Aqui tem a TVzona Nossa Senhora O tamanho desse sofá Comparado com a Ashley E a TV também Porra Nossos pais São gigantes Uma lareira Eles tem uma Porra de uma lareira Angel Sim Isso é coisa De pessoa rica Quem tem lareira Dentro das suas casas Não é tão Incomum É Não em casas Antigas De qualquer jeito Mas essa casa É antiga Como se eu soubesse Tá O quarto deles A cômoda Está trancada A cômoda Cama Você nem mesmo Quer saber O que seus pais Fizeram nessa cama De novo Dentro do armário Tem roupas Como também Brinquedos E corda Você fecha o armário Mano Come on Mano Give me a break Pelo amor de Deus Cara Nossa A gente arrombou A casa deles Todos Eu vou ignorar O fato De ter Brinquedos E uma corda De masoquista Mas tá bom Seus pais Viveram aqui Por somente Alguns meses No entanto Eles conseguiram De alguma forma Acumular todas essas coisas Ainda por cima Uma cama extra Dinheiro Claramente Não é mais um problema E uma cama E uma cama extra Implica que Não tem problemas Na sua vida social Também Eles não tem problemas Na sua vida social Também Coisas de natal A maioria São velas Candles Por que? Decorações de natal Incluindo Umas cordas Umas cordas String of lights É tipo Pisca pisca Tá ligado? Eu não sei como é que você chama Em geral Mas aqui em Minas A gente fala Pisca pisca Na mesa tem alguns documentos De Sobre a compra da casa Também tem uma chave Hum Peguei a chave da cômoda Ótimo Uma caixa de metal Cheia de Sprudar Às vezes que é Chave de fenda Isso Diferente do Banheiro lá em cima Esse daqui Funciona de verdade O ralo do chão Parece um pouco Entupido Mas não é problema seu Posso tomar um banho? Não Uma excelente Quantidade de Esfregão Na verdade Aquilo é uma vassoura Né? Tá bom Roupa suja É Ah não Bem do lado Tem uma lingerie Sexy Que desconfortável Mano Quantos anos Tinha nossos pais? Pô Ela tem O cara tem 20 Ela tem 22 No mínimo 40 Mano Nos 40 Você não faz Essas coisas não Que é isso Quer dizer Pelo menos eu acho Né? Suplementos de limpeza Como Vinagre Vinagre? Uma marca de lavar E um secador Né? Seus pais Estão Vivendo bem Ah Tá Mano Por que será que eles não foram ver a gente? Será que alguém estava impedindo eles? Ou eles realmente estão com medo do vírus que a gente está afetado de alguma forma? Uma coisa que eu pensei também é que tipo... Ué, cadê o anjo? Tá Mas uma coisa que eu pensei também é que tipo... Todo mundo enxerga eles como se fossem monstros, né? Mas eles se enxergam normal porque eles estão infectados entre si, entendeu? Mas só uma teoria Eu acho que não tem nada a ver É... É o telefone que sua mãe nunca te ligou Nunca usou pra te ligar Ah, o Andrew aqui Nossos pais parecem ter pegado alguns novos... É... Emocionantes hobbies Me diga mais Eu... Ahn... Não acho que eu vou Mas agora foi sentido porque a mãe continua nos incomodando pra nos mudarmos Esses são os pais mais pervertidos que eu já conheci em todas as histórias de jogos da minha vida Ah, você encontrou a chave? Ótimo O que tem aí? Não tem sinal de nenhuma joia Mas você consegue pegar um pouco de papel, né? Tá dizendo o seguinte Pesado senhor e senhora Graves Vocês optaram pela indenização pelos danos causados pelo erro de nossa empresa Nossa representante terá prazer em encontrar com vocês Por favor É... Venham discutir o assunto o mais alto possível Ahn... Passando entre os artigos... Os artigos, né? As folhas Algo pega a sua atenção Certificado de morte de Ashley e Andrew Graves Hãn? Eu não sabia que a gente tinha morrido três meses atrás O que caralho é isso? Eu acho que isso explica porque minha mãe continuou me dizendo pra eu não me ligar Deveria ser assustador receber esse telefoneio onde tinha um fantasma Isso é... Alguém entrou na casa Ah merda, não é muito cedo? Eles não deveriam entrar em casa ainda É uma pena que você despeçou todas as nossas balas Como se eu fosse tirar de qualquer jeito? Tem alguém aí? Oi, mãe É apenas a gente O Angel é um cabaço de burro? Angel, você é um imbecil, velho É óbvio que ela não vai acreditar que é você, mano Bem-vindo em casa Angel? O que você está fazendo aqui? Surpresa, a gente veio visitar Ah, entendo Nossa, ela é bem jovem, mano Porra Achava que ela ia ser mais velha Por que você está em casa tão cedo? Você foi demitida? É meu dia de férias Eu estava apenas fazendo compras Como vocês dois entraram? Você deixou a porta destrancada Você deveria tomar mais cuidado sobre isso Eu deixei? Aqui, deixa eu te ajudar com as compras Obrigada Você deveria me deixar saber que vocês estavam vindo Que tal um pouco de café? Onde você mantém os grãos? Normal de cima Mas e a quarentena? É... Quer leite no seu? Claro Deixa eu só lavar minha cara O que caralho você está fazendo? Apenas finja por enquanto Por favor Eu acho que eu vou fazer um pouco de café Mano, eu não sei o que falar Mano, é muito desconfortável Mano, essa situação Cara, o que eu faço? Eu vou atrás da mãe? Ou vou falar com o Angel? Cara, eu vou atrás da mãe primeiro Calma, a gente tem que ver a bolsa dela É a bolsa da sua mãe Pegou um pouco de dinheiro Não é nem perto o suficiente pra você Tipo a quantidade, né? Você não falou que ia lavar seu rosto? Oi, docinha Por que você para de responder meus telefonemas? Ashley, não posso desperdiçar minha vida inteira Escutando você reclamar Pelo menos você poderia mandar um e-mail pra gente Com comida seca ou algo assim? Por que? Vocês estavam sendo cuidados, né? Alguém estava tomando conta de vocês Você não acredita nessa merda? Você não deveria estar incomodando o Angel agora? Pelo menos ele se importa Shore sobre isso Caralho, mano Vamos ver Carne e vinho Parece que seus pais têm uma noite planejada Mano, esses pais são muito ativos Vinho? Porra Você está colocando Está guardando as As compras, né? Tá, eu acho que eu tenho que fazer o café É Você faz um pouco de café Então, eu vi nas notícias O que aconteceu? Com o que você se importa? Bem, primeiro fomos evacuados Depois disso Eles não deram autorização para partir Desde que fomos eliminados dos parasitas de qualquer maneira Hum, interessante A notícia disse que todo mundo tinha morrido Isso certamente iria fazer a história vender mais De qualquer forma Estamos aqui agora Nem queimados Nem cheios de parasitas Estou feliz que você está salvo É, você realmente parece Então, hum É um upgrade do lugar anterior, hum? Onde você conseguiu dinheiro para esse lugar? Você finalmente ganhou na loteria? Ha, eu queria Essa casa precisa de sérios reparos Mas essa área aqui vale a pena Não acha? A resposta A não resposta perfeita Eles até mesmo fazem eventos de churrasco aqui Com os vizinhos Eventos de churrasco? A pena Igualzinho na TV Eu pensei que era Bobagem Mas não Eles Na verdade tem coisas assim aqui Aposto que você se destaca Com um polegar machucado Você iria ficar surpreso Eu sou bem gostado aqui Tipo, todo mundo gosta de mim aqui Eu acho que tudo isso É graças a minhas habilidades de cozinhar É uma pena que a nossa Ashley Não pegou nenhuma dessas habilidades, né? Ei, que caralho? Ha, 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 ha O resto da conversa É muito entediante Você não contribui nada para a conversa Porque você não consegue É... Acompanhar as mentiras do Andrew E se você estiver sendo honesta Você não quer conversar com sua mãe em primeiro lugar Bem, foi bom ver vocês Seu pai vai chegar em casa em breve Então eu realmente deveria começar a fazer o jantar O almoço, no caso, não é só uma tarde Ah, não, não se preocupe Eu vou fazer algo Você sabe muito bem Que é o jeito dela De dizer para vocês ir embora Ah, cara Vamos esperar para escutar Como o pai está Como ele tem estado, né? Deve ter todos os tipos de histórias Sobre reparar esse lugar Isso é verdade De qualquer jeito Por que você não vai descansar? A gente vai fazer algo Eu vou aceitar isso Obrigado Mãe, vai embora Você é Angel De algum jeito Seu roubo Sua detetive de roubo Acabou com você Cozinhando para as suas vítimas Um jantar, né? Um almoço Vai em frente, então Faça algo Seu fala manso O criador do jogo Está me xingando, cara Você não tem nada para cortar Faca de cozinha Você não sabe o que fazer ainda Você pega o livro de receitas Ok, deixa comigo Você pode fazer o que você quiser Estou bem O que é? Não é nada Você sente uma vontade estranha De puxar essa Trabalhadora noturna Em seus braços E forçá-la a ficar Até que ela sorria Ela ficar Mas você Impula essa ideia Tipo The back of your mind É tipo Essa parte aqui de trás Da minha cabeça Mas só que Como é que eu posso traduzir para vocês? Tipo Ele está se forçando A não fazer isso Onde pode aparecer Com todos os outros pensamentos Que você gostaria De nunca ter tido De qualquer forma Você a deixou pairar Sobre você Por enquanto Tá, peguei uma receita Para fazer uma sopa Você vai precisar De carne Cenoura Batata E cebola Corte tudo E ferva Numa panela Tá, a carne Provavelmente está aqui Carne Cortou a carne Cortou a carne Você não tem nada mais Para cortar Você não tem todos os ingredientes Preparados Ok Vou pegar A cenoura lá Nos fundos Né Os vegetais Que bom Que bom que nossos pais Têm todos os ingredientes Frescos Enquanto a gente Aparecer Nosso apartamento Realmente faz com que Apreciemos o quanto Eles nos amam Vamos lá A gente vai pegar O nosso A gente só tem que Descobrir como Posseguir sobre isso Agora que ela Não viu Nos viu Não vamos deixar Nenhuma testemunha Não vamos fazer isso ainda Eu sabia Por favor Me deixa pensar Eu vou descobrir algo Beleza Você tem o sentimento Que ela não tem mais Nada a dizer Mas o que quer que seja Vai começar um argumento Vai começar uma Uma briga Então você deixa Assim por enquanto Pegou cenoura Cebola Tá A bolsa Da nossa mãe Será que eu posso Falar com ela Dar um servizão Aqui Ué Ela não tá dormindo Com o pai Estranho Vocês dois Nunca se cansam Um do outro O tempo inteiro Eu ouvi dizer Que a ausência Torna o coração Mais afetuoso A última coisa Que eu preciso É me afetuar Mais aquele Pesadelo de mulher Tá falando Da Ashley Eu também Não me apegaria Mais ainda Com a Ashley Não Já que o cara Tipo Ele tá muito Apegado a ela E ela Obriga ele Fazer as coisas Tá A gente cortou Tudo Só por curiosidade Você usou O cutelo Do ocultista Para cortar Todos esses ingredientes Sim Por que Eu espero Que você tenha Lavado primeiro Eu mantenho Ele limpo Obviamente De qualquer jeito Esse deve ser Todos os ingredientes Você joga os ingredientes Dentro da panela E espera Beleza Você não aguenta mais isso Eu posso dizer Que você tá tramando algo Fala Eu tenho algo Pra te dizer Mas Primeiro Você tem que Prometer Que você vai Concordar Eu Absolutamente Não vou Prometer isso Ok Então Não importa Paga de ser chata O que é? Se você vai ser Uma P Sobre isso Eu realmente Queria que você Chegasse Nessa conclusão Sozinho Mas já que você Não vai Eu vou Falar pra você A gente vai ter Que matar A mãe E o pai Não Não Nada disso Na verdade Eu preciso Das suas almas Para recarregar O sonho Daquela violência Você realmente Ou você Apenas Está dizendo Isso Hã? É interessante Pra caralho Que você Ter mencionado Isso Agora Entre todos Os momentos Eu tentei Falar antes Mas você Me cortou E de novo Eu estava Esperando Que você Descobrisse Sozinho É uma pena Que eu estava Esperando algo De você Deixa eu Pensar Sobre isso O que tem Para pensar? Ei Crianças É bom Ver vocês Diz o pai Com entusiasmo De um peixe morto Um jantar Bem cansativo Depois Isso foi uma Conversa muito boa Sobre o que a gente Falou de novo De qualquer jeito Foi mal Crianças Estou exausto Do trabalho Eu vou Para a cama Vocês dois Poderiam Limpar tudo? Ela Sai Sem esperar Uma resposta Ok São os melhores Pais do mundo A gente pode ver Aqui onde você Pode lavar a louça Pegou a louça Pegou a louça Não pode ser feito As louças O roubo Ou o assassinato Roubar Nem matar Quanto mais Penso nisso Menos factível Isso é Necessário um relatório E as autoridades Para nos colocar no radar E se alguma coisa Acontecer com nossos pais Quem você acha Que vai ser Os maiores suspeitos? Bem Claramente Não duas crenças mortas Mas aqueles documentos Eram mesmo Oficiais? Bem Mesmo assim Certamente os pobres Irmãos Graves Morreram no incêndio Confie em mim É Só preciso de uma pessoa Começar a cavar nisso E de repente Não apenas Os aletãos Que estamos vivos Mas também Revelamos nossos Paradeiros Recente É melhor Assaltarmos Estranhos Aleatórios Que não tem Nenhuma conexão Conosco E o que faz Você ter certeza Que essa puta Não vai entregar A gente De qualquer jeito E parece E parece que ela Já vendeu A gente Uma vez Quer dizer Assumindo que ela Acreditou em mim Mais cedo Não tem nenhum motivo Para ela fazer nada Ela era o tipo De pessoa Que preferia Ficar fora disso De qualquer jeito Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia O que Você está sendo Muito cuidadoso Mas quando chega a hora Você enfia a cabeça na areia Inferno Já que você acha Que está tudo bem Por que não ficar aqui E brincar mais De família feliz Aposto que você Gostaria disso Você parece Se dar muito bem Sabe Eu sou o único Mantendo as aparências Sabe E ela também Pareceu para mim Que ela era A mesma de sempre Ashley Você está brincando Comigo Ok Escuta Eu escolhi você Não escolhi Eu escolhi você Então Se tiver Alguma pessoa Fingindo uma família Feliz aqui É você e eu Está dizendo Que não estamos felizes Não que eu Já não saiba disso Foda-se isso Não é isso Que eu disse Se você mantivesse Sua parte do acordo Tudo ficaria ótimo Eu estou comportando Não Você não está Mas não é disso Que eu estou falando De qualquer jeito Eu concordei Em me comportar E você concordou Que são apenas Nós dois agora Engraçado Porque eu me lembro De concordar E enterrar Andy e Lele Isso é engraçado Eu acho que você Lembrou errado Eu não lembrei Porque é o único motivo Que você está aqui Em primeiro lugar Então você deve ter Me entendido mal A cara dele O que Se você não gosta Por que não fica aqui Com a mãe E o papai E ser um bom Garoto assassino Porque você me deixa Apodecer Claramente você Nem mesmo gosta De mim É você que não gosta De mim É tudo sobre O Andy Com você Bem Adivinha Andy está morto Você está certa Eu realmente não gosto Do Angel Sinto muito Eu ouvi isso Porque Angel É tudo Que você vai ter Agora não é a hora Para isso De qualquer jeito Vamos apenas Ir embora Vou descobrir O que faremos Com o dinheiro E as bugigangas Se formos Ir embora De qualquer maneira Com a bugiganga Carregada Pelo menos Teremos os meios Para nos mantermos Seguros Eu Eu entendo Mas se sairmos Em silêncio Não haverá necessidade De ninguém nos procurar Angel Não acredito Nem por um segundo Que aquela mulher Possa se manter De boca fechada Sem estar morta O que vocês dois Estão falando Nada Você precisa de algo Apenas as pedras No pote Eu acho Que vocês Não tem nenhum amigo Que vocês Possam ficar Ah Não tem espaço Suficiente Nessa casa Tira no fato Que ela é Bem maior Do que a última E vocês dois Já tem Mais de 20 Eu não sei mais O que dizer Não, não É É A gente não está Aprendendo em morar Aqui Obrigado Pelo convite É como se vocês Não fossem Bem-vindos Para visitar Simplesmente Não há espaço Para continuar Abrigando vocês Indefinitivamente É Eu entendi Mas já que vocês Já estão aqui Eu acho que Uma noite Não vai ser um problema Mas quando vocês Acordarem de manhã A primeira coisa Que vocês vão ter que fazer É procurar outro lugar Para ficar E provavelmente Deveria ser Dois quartos Separados Dois lugares Separados Essa é uma tarefa Difícil Depois que todos Nossos bens Terrenos Foram totalmente Queimados É incrível Que o dinheiro Pode comprar Quando você Tem o trabalho Falando disso Eu tenho Um túnel É Diurno Amanhã Tem uma cama Essa no corão Angel Você pode Pegar o sofá Beleza Boa noite Boa noite Bem Você não vai Para a cama Eu não estou Tão cansado Assim Então Você está Sobre o meu teto Agora Irá para as áreas Designadas Para dormir Imediatamente Hã? Durma agora Ou sai De uma vez Você finge Ir para a cama Até seus pais Dormirem Adormecer E dormir É o pior Durante o dia Todo o barulho E a Ashley Nunca parando De falar merda Mantenha sua Mente ocupada Mas à noite Sozinha Com seus próprios Pensamentos Não tem nada Para distrair você De você mesmo Apesar de ter Toda a intenção De brigar Com a Ashley Você adormece Anderson Vai ter o cadáver Do ocultista Aqui O freezer Não está Cheio de carne Humana Isn't Tem uma Severa falta De carne Humana No freezer Saudações Vizinho Você chegou Para pedir Emprestado Grânulos Doces De açúcar Eis que Como pode Testemunhar Nada possui Senão carne Para te presentear Aparentemente Todos os fantasmas São obrigados A falar sim Sim Mesmo os Recentes Aprovados Você lê Muita poesia Fica alerta Jovem senhor Graves É hora de você Compatimentalizar Tem uma Frigideira Vazia Ah certo Ashley Cozinhou Um Tem um Candelabro Aqui Eu acho que é Candelabro Essa aqui é a Ashley Nova O que você está fazendo aqui? Eu Na verdade Não Não responda Não me importa Vaza Você não é Não é para você Existir mais Quem disse Você? Você não é o meu chefe Andy Esqueça Pode me seguir Sua merda Uh Um caminho secreto? Talvez não Ah Com certeza está Escuro Daquele lugar Ainda bem que eu tenho Essas velas Ótimo Me entrega Ah De jeito nenhum Pedir com jeitinho Ou matá-la Gente Vamos lá Eu Eu não sou doido Mas a minha vontade Eu juro 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 Calma aí Calma aí Vamos conversar Vamos conversar Minha vontade É matar ela Por que Primeiro A gente não está Num sonho E ela é a Lele Que ele mesmo Quer enterrar Tipo Fora da mente dele E se eu deixar ela Eu acho que Ainda vai ter Um pouco de afeição Pela Lele Tá ligado? Não pela Ashley Isso é mais difícil Eu vou matar Força Matei Você estende a mão Para agarrar a Lele Pelo pescoço estúpido E torcê-lo bem Ah O que? Mas a merdinha Te invade O que foi isso Seu idiota Psicopata Tanto faz É só um sonho De qualquer jeito A maioria das pessoas Estariam Horrorizadas Em ver você Matar uma criança Mas eu acho Que você está Acostumado Sim? Bem No sonho lúcido A maioria das pessoas Elas podem voar E outras coisas Que eu estou preso Com uma merda Que nem essa Bem feito Idiota Não tem nada Para você acender Ah Deixa eu pegar isso Lele coloca as velas No segurador de velas Nada acontece De nada A porta não tem maçaneta E não vai abrir Você usa seu isqueiro Para acender a vela Tem um lugar aqui Segundo por aqui Não Aqui Tá Ué Ah tá Aqui Direita Cima Baixo Esquerda Ah tá Embaixo Onde é que eu estou Então Quer brincar de que hoje Nada Vai para a cama Chato Eu não importo Vai dormir E nunca acorda de novo Eu não quero dormir Eu quero desenhar Desenhe então E não saia desse lugar Eu não posso desenhar Sem meus Lápis de colorir Bem Se eu me cortar Eu posso ficar vermelho Eu vou te pegar Os seus lápis Obrigado Andy Você é o melhor White noise Barulho branco É estática Eu acho que é estática Em português White noise Os seus sonhos O entretenimento É uma merda Você se fez Um garoto de tarefas Por uma leila Que nem mesmo existe Vá lá Perdedor Wow What the fuck Consigo ir para lá Aqui Não Aqui Essa é a lele? Alguém Olha Para o quarto Com Um olhar assustador Coleção de fotos E notas Da sua namorada Ou sua ex-namorada Costumava valorizar Você tem certeza Que não estaria Mais lá em cima Pegou alguns lápis Coloridos É o dormitório Da sua ex-amante O que você Espera encontrar Aqui Pervertido Só estou explorando Júlia Você tem Ficado quieto O dia inteiro O que foi? Não Não É É nada Ah na verdade Eu venho pensando Muito É Ultimamente Muito sobre algo Ultimamente Mas eu não sei Se eu deveria falar Bem Já que você falou Tudo isso até agora Você meio que Tem que desembuchar Bem Ok Mas por favor Não fique nervoso Quando Eu levantei Tipo Eu levei minha voz Com ela Você sabe Que você pode me dizer Qualquer coisa Eu falei Sobre sua irmã Sobre o que você Me disse Outro dia E ela concordou Comigo Então Talvez seja Tipo Talvez Ia ser melhor Para a Ashley Aprender um pouco De independência É só Para o próprio Bem dela Sabe E talvez Para o nosso Bem também Eu acho Que seria legal Se você pudesse Ficar mais Com mais Frequência E não Tipo Sempre Cortar as coisas Ou cancelar Tanto assim Comigo Foi mal Eu não estou Repreendendo você Eu não consigo Fazer ela Aprender nada Não não Você sabe Você poderia Tipo Não ir Sempre Quando ela pedir Se sua irmã Se sua irmã Precisasse de algo Você não iria? Bem sim Mas somente Se ela Realmente Precisasse de algo Eu acho Foi mal Eu não deveria Ter dito isso Ou Trago esse assunto Depois de tudo Não Não Tá tudo bem Eu acho Que ainda estou Abalado Com o que aconteceu Com seu amigo Naquela época Com sua amiga Naquela época Eu achei Pode não parecer Mas acho que Isso afetou muito Ela também Então é Provavelmente Por isso Que ela é assim Eu realmente Não tenho Essa pressão Depois de tudo Para alguém Tão desagradável Ela é Surpreendentemente Difícil de ler Não é? É Sussurrando Ela é difícil Em geral Desculpa Não entendi Não Nada Continue De qualquer forma Me preocupo Com algo assim Acontecendo com ela Ou acontecendo Com você O que Acontecendo com quem Alguém morrendo Não entendi Então não posso Deixar nenhuma De vocês duas Sair da minha vista Eu vou ficar bem Se você estiver comigo Você pode Amarrar seu cabelo Para mim? Ah Claro que não Você vai puxar ele De novo Ah Mas você não sabe Que é assim Que os garotos Mostram seu Amor? Uau Isso é Horrível Suponho que ela Ainda permanece Não faz Tanto tempo Assim Eu meio que Esqueci Sobre ela E todo O caos Que está acontecendo Mano Coitado Do Angel Se eu tivesse Uma irmã Psicopata Assim Eu não sei Nem o que Eu ia fazer Eu foda Eu foda Eu foda que ele A pegado Ela também Sim Obrigada O que eu deveria desenhar Eu não iria querer arruinar Suas ideias artísticas E gênias Como minhas ideias ruins Bendito Bem Tanto faz Como de agradecimento Eu vou te dar uma vela É Cuide bem dela Como se ela fosse eu Então eu vou botar fogo nela Não é legal São chamas para você Ahaha Uh Você é um merda Pegou uma vela Tá Sobrou um lugar Para acender vela Que é aqui no meio Colocou e acendeu a vela A vizinha gostosa Circo ritual Circo do ritual É Um arbusto com um assassino Esse aqui Você teve que pegar ele Antes que ele te pegasse Não te preocupa Que alguém te queira Morto o suficiente Para contratar esse cara Achou Ashley no armário Aí está você Sua ameaça Tadá Eu sinto falta Daquele membro Que você conseguiu Tipo membro Mão Perna Eu achei que você Iria ter isso Sai do seu estômago Certo Ih meu Você vai me cortar Para pegá-lo Eu prefiro Não fazer isso É Pelo que você precisa dele De qualquer jeito Tem muitos membros Atrás de você Isso é verdade Pegou um membro Decepado Saudações Jovem Graves Mano Eu acho que cada um Desses membros Aqui Vai ser um sonho Diferente Vai ter esse Esse E esse E esse daqui Cara Já deu um tempo Bom de gravação Mas eu vou continuar Aqui Vai ser o último Pegou um membro Ah tá Acho que eu vou pegar Todos agora Beleza Você acha que meu corpo mortal Foi consumido pelas chamas Na verdade Eu não Acho que as entranhas De um freezer Não entram em combustão Talvez cozinho Mas queime Não sei Mas queimar Não sei Na verdade O ato mais tolo Que você já cometeu Foi deixar meus próprios Restos mortais Em sua própria habitação Louvados sejam os céus Porque Alguma alma Procurou se proteger E acendeu uma chama Que envolveu isso tudo Colocou Todos os membros Cerrados Decepados No freezer Isso te lembra algo A garota Que a gente prendeu No baú Bom dia Nina Você se divertiu A noite? Espero que você Você tenha aprendido A sua lição Não tem nenhuma resposta Acho que ela ainda está dormindo Lelei Chuta O caixote Acorda Do minhoca Vamos Não faça Você abre O caixote Ah Ops Espera O que? Por que ela está morta? Como? O que? Não pode estar certo O que está acontecendo? Tanto faz Se você é Se você é tão fraca Se você morre assim Então claramente A natureza Não quer que você viva Cala a boca Apenas Cala a boca Esqueça isso Vamos deixar ela ir Já que você tirou o pau Parece que ela foi lá sozinha De qualquer maneira Não Não parece Porque ela iria arranhar a caixa Até que suas unhas Quebrassem Se ela estivesse lá Por boa vontade Ah bem Não é como se alguém Soubesse que ela estava aqui Vamos deixar ela ir Não Ela vai Começar a poder ser E alguém vai Começar a procurar por ela Quer dizer A família dela Já está procurando por ela É somente Uma questão de tempo Até eles Virem checar aqui Então o que a gente faz? Ah Eu Porra Vamos esconder ela Então Ah Se ninguém sabe Então não é um problema Eles vão saber Lele Eles vão descobrir Achar o corpo E eles vão saber Eles vão me jogar na cadeia Pelo resto da minha vida Eu também Então está tudo bem Se for nós dois Juntos Não Não Sou idiota do caralho Você não entende Você entende Caras e garotas Não vão para a mesma prisão Eles vão levá-lo Para longe de você Como eu deveria saber disso? Você pense em algo então Já que você é tão inteligente Ok Vamos apenas Tipo Mover ela para algum outro lugar? Sim Uma cova Vamos fazer uma cova para ela Beleza Onde? Em qualquer lugar Na floresta Deveria estar tudo bem Quer dizer Tem um parque Bem aqui fora É Provavelmente Deveria ficar bem Mas primeiro A gente precisa Amarrar ela em algo Porque Ninguém pode nos ver Carregando ela até lá Uma curiosidade Uma curiosidade mórbida Faz você dar uma olhada melhor Arrependimento instantâneo Isso vai servir Isso vai servir Pegou um tapete Você Você embrulha o cadáver de Nina No tapete E arrasta ela Eu não consegui achar Mas eu acho que Essa Essa tábua de madeira Vai servir Quer dizer É meio que um Mapá Sabe? Apenas cuidado com as farpas Papas são uma das Menores preocupações Minhas agora Vamos pegar Um bom lugar Para cavar Pegou uma placa De uma Caba de madeira Talvez aqui Não possa ter Nenhuma raiz Aqui No caminho Tô cansada É Isso vai ser Bem mais difícil Do que eu pensei Que ia Isso já Está fundo o suficiente? Uma cova Deveria ter Seis pés Certo? Esqueça Ela vai encaixar Aqui Eu Ok Tá bom Você Lele Coloca o corpo Na cova Droga Isso não parece natural Depois de tudo Parece De boa Para mim Não Isso não vai servir Isso obviamente É um Lugar óbvio Ele precisa ser Escondido também O lugar No caso Quer esconder Debaixo de algumas folhas? Pegou folhas Preciso de mais um pouco De folhas 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 Eu acho que deu Não Preciso de mais Onde mais Seria folhas? Folhas 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 Cadê as folhas? Caralho De folhas Cadê? Calma Ah tá Está escondido aqui É Parece Muito Mais melhor Também Isso tudo Vai ser Tipo Assoprado Para longe No próximo Vento Passar Tem que ter algo Aqui para segurar Isso no lugar Caralho Tem um bicho No meu braço Sai Tipo o que? Ah tábua de madeira Não? Pedra Pegou a pedra Ótimo Me faz querer Escrever o nome dela Aqui Fora de questão Eu não ia fazer isso Eu só estava dizendo Ai O que é agora? Ela está escondida E se eles Encontrarem ela? E se Os cãos da polícia Cavarem aqui? Escuta Esqueça Eu não posso Claro que pode Sabia que se você Não pensa em algo Por muito tempo É como se nunca Tivesse acontecido Porque você Não consegue mais Se lembrar Vamos esquecer Sobre tudo isso Lele Eu preciso saber Que você não vai dizer Nada Para ninguém Me prometa Que isso fique Entre nós Acabei de dizer Que isso vai ficar Entre nós Você diz uma coisa E faz outra Me prometa Dessa vez Você vai ser honesta E vai manter Sua boca fechada Eu prometo Não vou dizer nada Inferno Eu nem mesmo Vou dizer o nome Dela de novo O que foi De qualquer jeito Eu não me lembro Mais Calma, calma Vai ficar tudo bem Brincadeirinha Eu vou te entregar Se você não fizer O que eu disser Eu vou dizer Para todo mundo O que você fez Com quem você vai brincar Se eu estiver na cadeia Eu vou te mandar Cartas Eu não posso Ler com sua Escrita de merda Com essa letra de merda Bem, eu acho Que você vai ter Que fazer o que eu disser Então Ou então Você vai estar Todo sozinho Na prisão Eu sou sua melhor Amiga de agora em diante Você já era Lele Não me dá para mim Eu não estou Eu acho Tanto faz É você e eu agora Ninguém mais Vai gostar de você Porque você é ruim Você é uma pessoa ruim Andy Mas eu não vou dizer Para ninguém Claro que não Você vai estar Em problemas também E daí? Ninguém gosta de mim De qualquer jeito Mas está tudo bem Porque você está Você vai estar Ao redor agora Deus Sua garota estúpida Eu sempre Estive aqui O tempo inteiro Nada disso Precisava acontecer Você poderia apenas Eu sei Que você não gosta De mim Andy Eu sei Mas não importa mais Porque de agora em diante Ninguém vai gostar De você também Então Vão sempre ser amigos Ok? Seja meu amigo Ou então Ai Eu vou fazer O que quer Que você queira Que eu faça Sério? Então de agora em diante Vamos sempre estar juntos Se você tem Um milhão de coisas Que você quer dizer Para essa criatura E nenhuma delas É agradável Mas Absolutamente Nada Sai da sua boca Vários dias Se passaram Sem nenhum problema Posso comer Seu sorvete Vai Ah Sério? Eu não quero Comer nada Ultimamente Por que você tem Que colocar Essa coisa de geleia No sorvete de morango É nojento Eu queria Que não tivesse geleia Você queria Ter a capacidade De se importar Alguém te perguntou Sobre As coisas Sim Meu professor Perguntou Todo mundo Na sala De aula Alguns policiais Entraram também E Você disse algo? Não Eu somente perguntei A Julia Se ela Está esperando Ver alguém No outro dia Por que? Sabe Porque Um certo Alguém Disse A sua mãe Que ela foi estudar Com a Julia Ah A Julia A namorada dele Porra Nossa Amiga de infância Do cara Então eu pensei Que talvez Ela tivesse dito A Julia Que iria Ver você Em vez disso Bem Ela disse Eu não sei Porque eu não Quero Sair perguntando Mas a Julia Disse que ela Estava visitando A família Naquele dia Então eu duvido Que ela tinha Alguma ideia Essas promessas Não significam nada Por que você Está sendo Tão frio Comigo? Você está sendo Pior do que antes Seu idiota Eu te dei Meu sorvete E eu ainda Mesmo assim Sou idiota Ah espera Eu entendo Como isso Vai funcionar Você ainda Está me culpando Por aquela puta Ah Aí vamos nós De novo Ela está morta Mesmo se você Não se importa Com ela Não importa? Nunca É bom o suficiente Que cobra Ela morreu Por sua culpa Eu preciso De uma faca Ah Onde você Está indo? Tá Eu sei que A história Está bem Emocionante Galera Mas Deu Uma hora e meia De gravação E Minha cabeça Está começando A ficar Estou ficando Meio Zurita Estou ficando Meio Doido Das ideias Esse jogo Aqui Definitivamente Não foi feito Para você jogar Muitas horas Seguidas Então Eu vou Finalizar Esse vídeo Por aqui Eu espero Que vocês tenham gostado De mais um episódio De The Coffee Over Ender E Lele Certo? Não esquece de deixar o like Compartir o vídeo Deixe um comentário Fala o que você está achando Da Ashley Até agora Eu tenho Certeza 100% de certeza Que ela é psicopata Mas é isso Não esquece de se inscrever Caso você não seja inscrito E ativar o sininho Eu estou ficando Por aqui Falou E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.